E eu desci a trabalhar? Estamos indo para a casa da vovó! Onde é a casa da vovó? A casa da vovó fica onde? No interior. É, no interior. No bonito. Lá no bonito. Estamos indo para o bonito. Estamos com Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. O nome do canal é As Travessuras de Sofia. Ema! Aí sim, né Sofia? E rugora. E vamos lá! O sertãozão de meu Deus! A secona aí, ó! Ah, e dá para botar essa música chegando lá na Dona Maria, fazer um vídeo e encostar nos estados. Vem nessa parte aí, brilha mais que te ver. A secona aí, ó! E aí, ó! A secona aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Música Isso aqui é o bonito! Música 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 Chega que eu estou aqui Vim porque preciso e voltei porque te amo Então é fechado E agora? Dá um pulo ai, o mortal combate Chega velha É a arinha dela, que ficou linda É a arinha dela É a arinha dela É o martinho É a bosta É a arinha dela Que saudade É alegria toda mãe Reencontra aí Da filha de Brasília Nós estamos um pouco de anos sem se ver Mas a gente se vê todo ano É tudo Minha vida Minha linda Deixa o like Se inscreve no canal A gente se vê Se você gostou 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 Me apresentaram a casa Então vamos lá E aqui é a outra parte Apresenta as pessoas agora Aqui é a minha mãe Aqui é a minha irmã Aqui é a minha avó E lá quem é? Aqui é meu vovô Eba E a frente também já mostrou? E aqui é o final da casa Não, na verdade aqui é a frente da casa Porque nós começamos pelo final Olha Olha E compartilhe com seus amigos E deixe o seu gostei Mota careca Eu não E quem é careca é tu Ai meu Deus Maravilhosa Vai 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 Sobe Você consegue Vai Vai Você consegue papai Vai 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 Não escorrega não Então Olha pra cá papai Consegue Consegue Dá a mãozinha Viva 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 no bonito no bonito viemos visitar o barreiro que a vovó mandou fazer para quando chover encher de água deixa o like, inscreva-se no canal ative o sininho e curtiu sozinho o nome do canal é As Travessuras de Sofia vamos Sofia e suas travessuras vamos quase chegando, os meninos estão na frente a gente está perdendo e é obrigado eu te levar sim no colo é ah meu Deus do céu ai meu Deus vai lá vai lá e é